2 a 0 3 a 0 Tá no repertório de outro Agora tá no repertório de outro, meu filho Você dormia fora e eu dormia em casa 1 a 0 pra você Você sempre me traía E eu fingia que não via 2 a 0 pra você Eu dei liberdade demais Eu fui boazinha demais E o que se fez se aproveitou É vivendo e aprendendo Nos 40 do segundo tempo O jogo virou Sabe aquele gemido Que eu cantava em seu ouvido E te deixava louco Tá no repertório de outro Tá no repertório de outro Sabe aquele gemido Que eu cantava em seu ouvido E te deixava louco Tá no repertório de outro Tá no repertório de outro Sabe aquele gemido Que eu cantava em seu ouvido E te deixava louco Tá no repertório de outro Tá no repertório de outro Sabe aquele gemido Que eu cantava em seu ouvido E te deixava louco Tá no repertório de outro Tá no repertório de outro